Agora eu falo do caso do adolescente que foi baleado por criminosos durante um assalto na porta de um prédio na Zona Oeste de São Paulo. Quem tem mais informações pra nós é a minha querida Fernanda Trigueira e por sinal, informações atualizadas. Fernanda, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Qual o estado de saúde do jovem, minha querida? Oi, Marcão. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Primeiro Impacto. Feliz Natal, Marcão, pra você e pra todo mundo também. E a gente vai atualizar o estado de saúde do adolescente de 15 anos. Inclusive, a gente acompanhou esse caso na sexta-feira e as notícias ainda bem são positivas, viu, Marcão? O adolescente continua internado no Hospital das Clínicas, ele precisou passar por uma cirurgia, permanece com a bala alojada na região do abdômen, mas está estável, não corre nenhum risco de morte. Então, ele permanece em observação ali internado no hospital para que os médicos avaliem se ele vai passar por um segundo procedimento. Mas a boa notícia, então, é que ele não corre risco. A gente tem as imagens do momento ali do assalto em que mostra exatamente como o adolescente acabou reagindo ali na chegada desse criminoso. O criminoso estava em uma moto, chegou armado, pegou o celular dele e, segundo informações do próprio boletim de ocorrência, o bandido ainda teria exigido que ele passasse a senha do celular dele para desbloquear ali o aparelho. Foi nesse momento que o adolescente reagiu e foi para cima desse criminoso. Eles entraram em luta corporal e outros dois comparsas que estavam em outras duas motos acabaram chegando e também bateram nesse adolescente. Ele ali, naquele momento, foi baleado na região do abdômen. A partir das imagens das câmeras de segurança que já estão com a polícia, os policiais já identificaram os três suspeitos e um homem que era responsável por uma das motos acabou sendo preso na própria sexta-feira. A polícia acredita que agora é uma questão de tempo. Com os três suspeitos identificados, eles devem ser presos logo, mas ainda estão foragidos, Marcão. Olha, minha querida amiga Fernanda Trigueiro, trazendo todas as informações agora dentro do nosso programa, então, relacionadas, então, a esse adolescente baleado em assalto e não corre o risco de morte, graças a Deus.